No tag de volta aí galera, dessa vez eu venho trazendo mais um vídeo aqui pro canal falando sobre o Flamengo, cara Manos, a primeira pergunta que eu faço neste vídeo é Quem pode parar o Flamengo? Quem, cara? A gente vê o Flamengo demonstrando esse magnífico futebol que eles jogam Mesmo quando eles jogam mal, eles ainda conseguem uma vitória, eles conseguem virar o jogo E isso não foi somente hoje no Auli Hilal e Flamengo, não foi somente nesse jogo Aconteceu isso também no Brasileirão, também aconteceu na Libertadores Quando o Flamengo teve aquele poder de reação depois de estar perdendo pro River Plate Então contra o Auli Hilal não foi diferente, o Flamengo começou perdendo Passou o primeiro tempo jogando totalmente recuado, tomando pressão do Auli Hilal E depois o Flamengo conseguiu então a redenção Segundo tempo voltou totalmente diferente E vamos estar agora dando uma olhada nos lances, né? Os melhores momentos e os gols que aconteceram aí no jogo de hoje Cara, eu pude acompanhar esse jogo Quem conseguiu acompanhar, principalmente aqui no canal, né, velho? Eu trouxe aqui no canal, tem aqui no vídeo anterior Completinho, aqui eu vou mostrar só os melhores momentos Mas tem o vídeo completo aqui também no canal Então, mano, vocês vão ver o Flamengo tomando uma pressão no início do jogo Esse lance aí não teve o seu travante ali pra finalizar, né? Acabou passando por todo mundo Mas o Flamengo tomou muita pressão, muita pressão mesmo Como a gente pode estar vendo agora Olha aí, olha esse lance O bom, cara, é que a defesa do Flamengo é muito boa Comparado com a do Auli Hilal, não tem nem comparação, né, velho? Não tem nem comparação O Auli Hilal tinha uma defesa totalmente desorganizada, desarrumada Olha ali Cara, eles perderam Olha isso, velho, é o que eu digo, velho É o que eu digo O Flamengo tomou muita pressão O Flamengo deixou de tomar mais gols no primeiro tempo Esse gol que o Gomes perdeu aí Velho, essa aí acho que foi a esperança do Flamengo, na real O Flamengo errou no chute, que normalmente não erra aquele tipo de chute, né, velho? Então, ó, mais um Olha aí, ó Ali não tinha o que fazer Aquele lance De gol Aquela chamada jogada de Playstation, né, jogada de pés Tocou para dentro da área, chutou, seis chances para o goleiro Mas isso porque o Flamengo estava totalmente desorganizado no primeiro tempo Não era o Flamengo que te conhecia Essa foi uma jogada que eu acho que foi a jogada mais perigosa do Flamengo E a melhor jogada da zaga do Al-Hilal no jogo todo, velho Só para vocês terem ideia A melhor jogada da defesa no jogo inteiro E aí, saiu um golzinho de Playstation também O Flamengo retribuiu com um golzinho a la PES Ou a melhor, a la Winning Eleva, né Na época do Play 2 ainda Então é aquela coisa Reação no segundo tempo O Flamengo empatou o jogo Ficou um bom tempo com o jogo empatado Olha aí Erro, mais um erro do Flamengo Tentou colocar Mas não conseguiu Olha o Al-Hilal já no segundo tempo Parece que não entrou em campo Começou a chutar de qualquer jeito Já estava sentindo a pressão de ter tomado o gol Então o Jovinco tentou uma cobrança de falta Passou perto Passou perto Mas não o suficiente Para ir ao gol, né E aí, um golaço do Flamengo Bruno Henrique de cabeça Um golaço, mano Bruno Henrique sem comentários, né O cara joga demais Demonstra o porquê É o craque do Flamengo É o craque do Brasileirão Para mim é o melhor jogador do Brasil em atividade Com certeza Não temos dúvida nisso E dito e feito Gol do Bruno Henrique E depois aí Mais um gol Saindo dos pés Do Bruno Henrique, é claro Cobrou Naquela bola perigosa Para dentro da área O zagueiro Não esperava, né Aquela bola Tão forte Não conseguiu Segurar ela E acabou colocando Para dentro Do gol Então colocou para dentro Do gol E o Flamengo Saiu aí Com a classificação Por 3x1 O que parecia ser Um jogo perigoso Para o Flamengo Parecia que seria A eliminação do Flamengo Mas O Flamengo virou E conseguiu aí A redenção Conseguiu a vitória E, manos Agora eu quero que vocês comentem Quanto é que vocês acham Que vai ser Se o Liverpool passar É claro Que eu acredito Que vai acontecer isso Amanhã, né Que o Liverpool Vai acabar passando Pelo Monterrey Quero ver os palpites De vocês Para o jogo Entre Liverpool E Flamengo Será que o Flamengo Passa? Passa não Será que ele se sagra campeão? Será que o Flamengo Tem futebol Realmente Para se sagrar Campeão do mundo? Será, manos? É isso que é a pergunta Que fica aqui No ar para vocês Quem pode Parar o Flamengo? Se não for o Liverpool Não vai ter mais Ninguém Porque é o último clube A ser disputado Do ano Campeão da Champions League Campeão da Libertadores E galera Deixem o like aí Nesse vídeo Se inscrevem no canal Porque eu vou estar trazendo Bastante vídeo de futebol Lances Jogos Sorteios Curiosidades E tudo mais E lembrando Está rolando um sorteio Lá no meu Instagram Concorrendo aí A uma camisa de futebol Se vocês ganharem E quiserem Escolher a do Flamengo Pode ser a do Flamengo Querem a do Sei lá Do Liverpool Querem a do Barcelona Vocês escolhem Quem ganhar Escolhe a camisa Que vai Ser Dada Pelo sorteio Então manos Se me segue lá É Marlon MTG O link está na descrição E é isso aí galera Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Não se esquece do like Que é muito importante E se inscreve aí Para não perder nada Abração Falou Fui Tchau 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 Tchau